Neste lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mas fale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Seja mais te conhecer Tu és minha fonte Se me acolher Me engançar Neste lugar Tu és real Me entregar Me entregar Totalmente O teu toque O teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Eu posso Ao meu clamor Mas fale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Seja mais te conhecer Tu és minha fonte Se me acolher Me engançar Me engançar Senhor A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor A minha fonte A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor A minha fonte É a minha fonte É o teu amor A minha fonte Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor Minha herança Se eu me humilhar Tinha tido o teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mas fale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Seja mais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheza Minha herança Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mas fale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Tu és a nossa fonte Nossa colheita Jesus Jesus